Amado Boa Pessoal, a gente vai fazer um desafio agora E o desafio vai ser o seguinte Eu só posso usar a bolinha de neve Eu não posso usar nenhum outro tipo de negócio pra bater Por exemplo, o arco ou a espada, né? Só a bolinha de neve E pra me ajudar eu peguei o Frost, pessoal Caso vocês não saibam, o Frost ele forma a bolinha de neve automaticamente Antigamente ele era muito melhor das bolinhas de neve Ele era diferenciada Então ele podia deixar as pessoas lentas E ele tibrava um pouco mais de dano Que uma bolinha de neve normal tiraria Por exemplo, uma bolinha de neve tira 1 de dano Antigamente ele tirava, por exemplo, 5 a 3 de dano Ou 6, dependendo de que a mandora a pessoa tá Era muito bom e deixava lento O que tava sendo muito chato uma época aí Só que aí, infelizmente, agora eles tiraram isso E virou bolinha de neve comum, se não é mais sem graças Ah, tive minha primeira vítima Bora, pessoal Lá no meio Eu sei que eu não vou poder fazer muita coisa É só pegar uma nesse negócio Mas Talvez me ajude mais E aí E aí E aí Ah, vou na base de vocês. Não, 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 não. Não, 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 não. Jesus. Ai, não deu. Sim, vocês não sabem. Não, não sei, eu sei. Não, não é sempre que eu faço isso. É que eu já tinha parado com isso e agora eu voltei a fazer a mesma coisa. Eu esqueci de ligar o gravador. Eu já fiz uma partida assim. Eu peguei Fire 3. E... E a gente conseguiu ganhar. E a gente conseguiu matar no final por causa do meu Fire 3. Porque o problema é que eu esqueci de ligar o gravador e eu não peguei nada da partida. Espero que isso seja só um erro da minha mente. Que eu tenha ligado o gravador e esqueci, mas... Ai, por favor. Mas eu acho que não. Vamos lá. Eu quero pegar Fire 1. Gente, nada. Ai, Fire 1. Pessoal, vai demorar um pouquinho até eu me fortalecer. Então, meu irmão aqui, meu monitor, vai adiantar o vídeo aqui pra vocês... Porque vai demorar um pouco. Então, eu vou ficar aqui na parte me fortalecendo. E aí, o vídeo vai adiantar. É, pessoal. Não é Fire 2. Não é mais assim naquilo lá. Mas... De bom, mãe. Vou pegar mais banhinha de neve. Tem que ser muito banhinha de neve. Por ter a partida, pessoal. Eu peguei... Deixa eu te manter um bobo, viu? Aqui. Ai, cheio de mamãe. Eu fiquei presa na árvore, senão eu tô já amassada. Tem que ser muito banhinha. Não é estranho. Mata. Boa. Gente, esmeraldas, caralho. Matei outro. Ai, corre. Esse aqui é o mais fraco. Eu matei os dois mais fortes, eu não matei esse, pelo amor. Boa. Uhul, GG. Só falta mais um agora. Vou comprar mais algumas coisas. Relógio. O Sparty tinha me dado a ideia de comprar o relógio, pessoal. Vamos ver. Vamos comprar o relógio. Bora pra... O Sparty... É, bora pro... Bata o último carinha. O Sparty tinha me dado a ideia de usar o negócio... O relógio. Porque aí eu vou pra cima do carinha. E quando eu vou perder a vida. E quando eu voltar, eu vou recuperar a vida. Vamos ver se isso vai funcionar. Voltei. Mas eu achei que voltou uma vida padrão. Não tem que reagir ao máximo assim. Vai, de fogo vai. Ai não, eu vou voltar. Se eu estiver jogando Jogê, se ferra Jogê, não sei Se eu não matar, é estranho Jogê Matei os quatro só com a paninha de neve Gente, pessoal, vamos ver Matei cinco pessoas Vamos olhar pra próxima, pessoal Beleza, até que eu comprei bastante coisa, né A espada, gente, tira aqui Comprei um bloco Comprei isso aqui Comprei isso aqui, gente Comprei o machado Um pouco mais forte de pedra Comprei uma tesoura Mas eles não estão com Proteção Não, não vou precisar Consegui Libera pra que faça minha cama Não, não vou precisar Tá, vai Carinha Quebrou Você é bem chato comigo Essa putinha, mamãe Toma esse vídeo comigo Mas também esse cheio Se não deu certo Ah, pessoal, foi quase Eu levei aquele menino Ó, chata Me chamaram de spam Eu sei, gente Que isso é meio Que isso é meio Que é muito spam Porque eu fiquei atacando Só parinha de neve Mas isso é mais desafio Então Eu não usei a espada Eles não vieram Nenhuma hora que eu usei a espada Então eles poderiam associar, né Que eu não posso usar a espada Mas não Eles sabem Que eu sou spam De parinha de neve Mas foi quase, pessoal Eu sabia que não ia dar muito Mas eu Fiquei confiante que ia dar Eu devia ter comprado mais negócio É porque eu fiquei com medo Eu queria comprar um encantamento Só que aí eu devia ter comprado Porque se não A gente teria conseguido Subir Bora lá atacar novamente, pessoal E deu até que certo O problema foi que Não tinha ninguém na base Então acabaram quebrando E como eu não podia defender Eu, né Acabei A gente acabou perdendo a cama Mas Não tem problema A gente consegue Peraí Fiquei em primeira pessoa Vou ter que ficar em primeira pessoa Quase Hum, quase Uou Fiquei em Fiquei em Mas pessoal, consegui quebrar a camada de todo mundo Meu Deus, eu vou no lugar errado Ai, ai, era minha chance Cara, lógico, eu vou te ver É muito irritante O que você ficou aqui falando? Levante Ai gente, tá difícil. Eita, ele tá com a... A pastora de Ovenet. Ai, chegou carinha. Não, não vai me atacar, né? Olá! Não, não vai me atacar. Não, não vai me atacar. Não vai me atacar. Não vai me atacar. Não vai me atacar. Mas não, pessoal. Agora eu já tô um pouquinho mais forte. Falta dois agora. E como eu tô um pouquinho mais forte, talvez seja um pouquinho mais fácil de matérias. Vou usar Firetaste. Coragem de Neve. Fender Pearl. E... E... Consegui Conseguimos Vamos ver, fiz os kills agora Pessoal, e agora eu vou jogar aqui com o Spire Só que agora eu tô voltando a usar a Aire Então, tada Vamos começar com essa partida E a gente é o Laranja Ai, que antiga essa forma de dizer Não faz tempo que eu não dizer isso Que é, tá, gente Eu lembro que antigamente eu falava Sempre falava isso, mata ele Por favor, ou pra cama Ele tá Acho que ele tava Oi Oi, eu vou morrer Mano, o ver está não longe O que é que eu tenho que entrar? O que? Eu não tô vendo? Eu tenho Aqui menina, eu quero esse cerro menina. Eu preciso descer, ai eu estou a frente com a mãe. A gente pode chocar aí. Eu estou a frente com a mãe, eu estou a frente com a mãe, eu estou a frente com a mãe. Ah pessoal, gente me desculpa. Eu não sabia que o efeito iria sair depois de um dia. Mas como eu já disse pessoal, eu respondi um dos comentários de vocês. E mostravam que todos os dias agora estão dando um novo efeito que sai. Então era esse aqui que eu tinha falado para vocês. Que era, que eu mostrei para vocês. É bem legal. Infelizmente não tem como usar com skin aqui na partida. Mas se você tiver sem skin, tem como usar. E o novo agora é o nosso nome aí para o pessoal. É Sparta. E esse aí é o novo pessoal. Eu tenho uma ideia, a gente tem uma ideia aqui para fazer com ele. Então acompanha aí os vídeos do canal para vocês verem. Olha, tem gente no meio com... Tem gente. Uhum. Eu vi. É, fica aí no tempo. Fica aí no tempo. Tá, de forma. Cuidado, Sparta. Você está sem armadura. Eu achei muito dano dele. Vou matar. É, mas eu estou longe agora. Eu vou jogar. Eu vou jogar. Eu vou jogar um dia a pio. 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 Caraca. Doou? Peguei duas. Tá, comprei os três balões. Então, uma boa estratégia para a Aire. E caso vocês tenham a Aire, eu acho uma boa estratégia de vocês comparem os fatos em diamante. Antes que você não tenha, é claro, se você tiver como comprar uma armadura, Se tiver de dinheiro para comprar uma armadura, recomendo vocês comprarem a armadura de diamante. Mas caso, se vocês tiverem só quatro semelhados, eu recomendo bastante se vocês comprarem uma espada de diamante. Porque a Aire, ela principalmente começa de partida. Porque a Aire, ela é um pouco fraca. Mas, ela tira um dano maior. Então, se tirar um dano mais forte, eu posso tirar um dano mais forte. A minha, né, como eu estou mais fraca, não vai fazer tanto assim. Não vai fazer tanta diferença assim, por eu ser mais fraca. Se eu estiver tirando muito mais dano, né, então... Quebrei a coma do rosa. Boa. Só do amarelo, eu tenho o amarelo, só muito. Só do amarelo. Estranho, agora tem um bug que eu não estou mostrando as kills. Eu estou com zero, mas na verdade estou com nove. Eu acho que foi você que me bateu. Você que me bateu? Eu acho que foi... Eu acho que isso eu não gosto, então. Ono, no, 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 no... Oh! Haha! Consegui! Uhuhu! Consegui! Uhuhu! Ai, não dá. Ai! Help me! Ai! Ah, não. Ah, eles já perderam a cama. É o ceno aqui. Eita! Que gato com os carinhas aqui? Que gato todo aqui, meu Deus. Ai, ai, Marta! Meu Deus, agora vai começar a me perseguirem. Eu vou comprar umas bolinhas de neve. Eu não sou bobo, se eles caírem no Void, eu já tenho Fire, né? Então, umas bolinhas de neve. Eu vou comprar uma espada de diamante, porque também é a minha única salvação. Ai, Jesus, o que que eu faço? Eu só... Ah, ai... Ah, ai, ai... Ah, ai, ai, ai... Cain Eu vou comprar a armadura Que a gente ganha pessoal Vocês vão comprar mais banho de neve Uhuuu Gigi Uhuuu Gigi Então foi isso Se vocês gostaram do vídeo Foi um pouquinho difícil usar a bolinha de neve Porque ela Deu um pouquinho de trabalho Mas no final foi bem fácil Por causa do Fire 3 É muito bom Então eu não recomendo Vocês deixarem de usar a espada Mas eu recomendo que vocês comprem Bolinha de 3 e Fire 3 que é Muito bom Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho Um beijo e tchau tchau